O seu Windows 10 Pro original na GVGMOL. Faça acessar o link da descrição, clicar em Comprar Agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra e aplicar o cupom PC25 para ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu Iniciar, Configurações, Atualização e Segurança e na aba Ativação deixar o seu Windows original com a chave da GVGMOL. Através do mesmo processo, você também pode adquirir a chave do Office e também em jogos da Steam, o Play Origin e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. E aí, tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá. E no vídeo de hoje, galera, vamos falar sobre coisa boa. Parece, meus amigos, que agora a importação está começando a melhorar essa questão do tempo de entregas, tá? Em alguns estados, as encomendas estão chegando muito mais rápido do que a gente nunca viu. Talvez por conta do programa Remessa Conforme ou pela diminuição dos compradores que estão comprando da China, né? Quem sabe que diminuiu. O fato é que nas últimas semanas, o processo aduaneiro pra alguns estados agilizou demais, cara. E isso tá muito legal. Por experiência pessoal, vou mostrar aqui pra vocês três encomendas que eu comprei que estão chegando aqui voando, meus amigos, pra mim. A primeira das encomendas é esse headset da Fifine que eu comprei, inclusive, em live. Nesse anúncio tem a promessa de entrega de até 15 dias e eu comprei ele no dia 1 de março de 2024. Hoje é dia 8 de março e olha só o pacote dele, cara, tá na minha mão. O produto demorou em torno de 7 dias pra chegar, sem taxa adicional, nem nada. Tudo dentro dos conformes. Vou até tirar da embalagem aqui pra vocês verem, olha só. Se liga, cara. Aqui o headset que eu comprei, olha só, cara. Muito rápido. Vamos abrir a caixa que eu pedi o rosa. Tá aqui, ó. Rosinha, velho. E chegou no estalo. Lembra da placa de vídeo RX470 que eu fiz um vídeo sobre ela há poucos dias atrás? Eu comprei ela no dia 29 de fevereiro. No sistema de rastreamento do AliExpress, eu consigo ver que ela saiu da China, passou pelo desembaraço aduaneiro lá na China, aqui no Brasil e já tá em trânsito, cara, pra cidade de contagem aqui em Minas Gerais. Geralmente, quando encaminha pra contagem, demora 2 ou 3 dias pra chegar na minha casa, cara. Então, no total, deve demorar uns 10 dias pra essa encomenda tá na minha mão, cara. Mas o mais importante é que ela saiu rapidinho de Curitiba. Ou seja, já foi liberado, né, onde que normalmente agarra as encomendas e tá chegando pra cá. Também tem um outro produtinho que eu comprei pro meu carro, que eu pedi no dia 1 de março de 2024. Ele também tem aquela promessa de entrega em até 15 dias. E ele também já está em contagem, já passou pelo desembaraço aduaneiro e em poucos dias já vai estar aqui na minha casa. Estimo também que deva levar em torno de 8 a 9 dias pra chegar no total. Pelo menos pra eu que moro na cidade de Juiz de Fora, de Minas Gerais, a situação das entregas aqui tá muito rápida. Ou foi um acaso total. Pode ser que tenha sido. Detalhe que inclusive já era esperado, tá, que as encomendas iriam chegar mais rápido. Isso porque no dia 8 de fevereiro acabou uma greve da Receita Federal que tinha durado desde novembro, cara. E por isso, muitas pessoas que compraram em novembro e dezembro sofreram atraso tremendo nas encomendas. Teve gente reclamando de encomendas demorando, por exemplo, até dois meses e meio. Quem sabe até três meses, né? Porque a galera que comprou um pouco antes da greve também acabou se lascando com a demora pra liberar encomendas. Mas aparentemente a importação tá começando a chegar nos eixos, principalmente nessa questão de entrega agora, depois que acabou a greve da Receita Federal. Também houve muitas mudanças graças à remessa conforme, então leva tempo pra tudo se ajeitar. Bom, nós fizemos uma enquete rápida no nosso grupo de ofertas lá no Telegram pra ter uma ideia de quanto tempo as pessoas estão demorando pra receber as encomendas em casa. E a gente colocou aqui um prazo de 7 a 10 dias, de 11 a 15 dias e 16 a 20 dias. E a gente pode ver aqui que a grande maioria das pessoas, se a gente somar aqui todo o grupo, né, estão recebendo os produtos da China em menos de 20 dias, cara. E é claro que tá tendo uma porcentagem que tá levando mais tempo. Vale mencionar que o prazo de entrega também varia de região pra região do país. Então vai ter gente que vai receber super rápido, assim como tá acontecendo aqui em Minas, mas vai ter gente que vai ter uma demora muito maior. Por exemplo, as pessoas que moram no norte do país sofrem muito com questão de frete. Até as empresas aqui dentro do Brasil cobram um absurdo de frete e demoram pra entregar. E também essas pessoas, quando estão comprando da China ou de outros lugares, tendem a ter que esperar um pouco mais do que quem mora nas regiões sul e sudeste do país. Inclusive a gente pode ver aqui mais ou menos o comentário das pessoas na enquete do nosso grupo, né. O Manu Kodas comentou que as encomendas pra casa dele levam de 7 a 10 dias. O Juliano Araújo falou que demorou algo bem próximo antes do remessa conforme. Rafael Rabasso, de 11 a 15 dias em média. Mas ele disse que tem uma encomenda que tá há mais de 30 dias travados e ele não sabe porquê. O Manu Aques falou que comprou um produto e levou em média 6 dias no Espírito Santo. O Tiago Santos falou que comprou um produto que chegou no Brasil em 3 dias. Ele foi liberado pela alfândega em mais um. E já se passaram mais de 6 dias e nada de sair de Curitiba. Aqui no caso ele tá com o produto agarrado. O Manu Júlio comentou aqui que em São Paulo em média de 10 a 15 dias. Manu Carlos Custó, de 11 a 15 dias. Detalhe, ó, que o Tiago mora em Belém do Pará, beleza? O Tiago que comentou que tá com o produto agarrado. A gente vê aqui que é a região, né, mais ali do norte do país. Diego Santo, Mato Grosso, 20 a 30 dias. Nicolas tá com dois produtos que tá há mais de 30 dias travados. William, Santa Catarina, duas semanas. Já o Júlio, ó, comentou aqui que teve problema de uma encomenda que tava travada há uns 4 meses, né. Infelizmente, cara, no caso do Júlio, provavelmente ele comprou antes da greve, né, dos Correios. Depois entrou a greve e aí aconteceu um pouco de problemas com as pessoas recebendo as entregas, né. Muitas entregas passaram do prazo pré-definido, né, o prazo teste 3 meses, que o Aliexpress é obrigado a reembolsar a pessoa. Se você quiser acompanhar a enquete, eu vou deixar o link dela aqui pra vocês votarem no nosso grupo de ofertas. E também recomendo que você dê uma olhada lá, né, porque a gente tem postado ofertas Mercado Livre, Aliexpress, Shopee, Chain, qualquer coisa que apareça como uma promoção boa e interesse vocês, né, pessoal de tecnologia. Também gostaria que você comentasse a sua experiência. Você que comprou nos últimos 15 dias pra ser mais preciso, né, recebeu a encomenda de pressa? Quero saber aí. No mais, eu vou ficando por aqui. Um abração e até mais. Tamo junto, meus amigos. Valeu!